Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na loteria Lotomania, concurso 2256, hoje é 31 de dezembro de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Ainda não é cliente Pirâmide? Temos as melhores cotações, as melhores modalidades. Solicite o seu cadastro e ganhe 25% de bônus na primeira recarga. Vem pra cá, vem pra Pirâmide. 43-988-09-0607. 43-988-09-0607. Fale com o Jacó. Muito bem, vamos agora conferir as dezenas. Uma boa sorte pra você. Vem pra cá, vem pra cá. 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 Legenda Adriana Zanotto